o que você está fazendo aí eu tava olhando os homens com todos os diabos você parece assustado o que você tem e não é pra assustar o senhor chega aí com essa voz fininha e fala circo eu quero falar com você ah meu deus qualquer dia eu acabo quebrando essa cara de mamão macho foi que você disse foi que você disse falei que eu esqueci o tacho lá isso não tem importância bom que eu não tenho uma arma senão eu te pregava um tiro que tiro quem foi que qual é o tiro que você pregar não tem nada de tiro falei que eu esqueci de chamar o miro ah isso não tem portesco portesco não tem portesco olha lá reuniu até a capangada o que é que tem a capangada rapaz é que é que fala o capangado você ah tô falando dessa altura os negros tão dando até risada lá meus amigos eu tenho uma grata notícia a comunicar até aqui eu tenho vivido mal com a minha consciência não quero aqui desmerecer ninguém todos são iguais e ai servidores e grandes amigos todos são iguais e ai servidores e grandes amigos todos controlam a vadiagem desses negros que eu não sei porque deus os colocou no mundo foi preencher seu bolso de dinheiro já chego lá chico vocês sabem eu não tolero esses negros criaturas que sofrem caladas puderam amarra o moreno no tronco e vai de chicota em cima vai de mão limpa com a cabeça e quebra a cara ou não foi o que você disse não tô falando que eles gostam muito das pessoas que lhe são caras ah eu tinha compreendido outra coisa já não compreendi nada hoje de agora em diante quem vai se entender com os escravos é você chico e eu você pode tratar como bem entender e tem mais na minha casa terá sempre um lugar para você e para todos os seus será possível patrão o senhor tá bom na cabeça? tô por que? é possível porque esmola quando é demais o santo desconfia né? pode ficar tranquilo você terá toda a autoridade vai vai me dar essa autoridade toda depois recolher que minha vacaia ai na frente do pessoal né? pode ficar descansado quer dizer que eu posso fazer o que quiser? pode sim de agora em diante você é o meu braço direito e vocês tem ordem de obedecer ao senhor chico e tudo que for necessário com respeito aos escravos ah é verdade avise a todos os outros até mais vez senhor chico até mais vez colega colega? ué agora nós vamos ser né? ah vocês escutaram? patrão chico hein? não quero deboche comigo vamos falar uma vez para você aprender vai patrão chico ah o que é patrão chico? o negócio é assim patrão chico patrão chico conheceu papudo? até foi nada será essa do patrão hein? primeiro vou saber do que se trata depois vou dar um jeito no chico e nos amigos dele esse nego vai ficar atrevido pro diabo ai eu não posso acreditar numa coisa dessas tá bem você com as suas histórias o homem resolveu ser bom vai tratar bem os pretos e convidou nós pra ir morar numa casa na fazenda não vejo nada demais nisso já tem caneca não bebo nada dos outros o senhor falou que o patrão mandou cortar a comida dos pretos agora ele pega e começa a mudar de pensar pra dizer a verdade eu tomei desconfiado mas é claro que a gente tem que desconfiar tem pão cortado eu não quero comer desse esses dois hein? sabe pai eu to achando que a mãe tem razão quando o milagre é muito grande o santo desconfia né mãe? tem nada que desconfiar tua mãe não é nenhuma santa que é isso? é mas também não sou nenhuma pecadora escuta aqui eu não to quer saber se você é pecadora se você é santa quem manda agora aqui sou eu quem manda na fazenda sou eu e amanhã você pega um cavalo e vai até na cidade vai fazer umas compras porque eu quero mudar a vida desse negrume aqui e eu vou comer desse pão minha querida irmã mas que saudades há quantos anos meus filhos essa é sua tia é minha irmã Rosa Osório essa é sua prima Inês Inês sua prima Ivone vamos entrar que eu quero apresentar a vocês a minha senhora vamos minha querida cunhada você é justamente como eu imaginei foi a primeira oportunidade que se ofereceu para vir abraçar meu irmão e conhecê-la e eu não a perdi e você Inês na verdade? sim titia que casa linda mas não tão linda quanto você você vai gostar muito mais quando conhecer toda a fazenda olá eu estava sentindo falta do amigo Chico 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 o senhor estava falando comigo, senhor Pedro? claro eu podia falar com quem? não é porque o senhor quase nem olha na cara da gente eu estranhei, né? como não olha? eu olho sempre para sua cara, Chico 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 essa é minha irmã Rosa Chico que é isso? Chico essa aqui é minha sobrinha Inês chega mais pra lá Chico que é isso Chico Chico que é isso Chico que é isso Chico o Chico que não tem nenhum porco também Chico e é teimoso Chico você também é o que quebra a cara aqui e joga pra fora Chico Chico Inês esse é o Nestor baixa baixa aí pra moça mostra que você sabe lidar com sangue azul o senhor é daqui? não senhor eu sou daqui daqui que é isso Chico o Chico é um dos homens mais ricos da região não é Chico? nós somos ricos não somos? ah é sermos ricos sim com o dinheiro que ele paga dá pra juntar dinheiro que é isso oh Chico então nós não somos ricos ah é mas é seu Pedro que nós eu sei que a senhora vai dizer nós somos muito ricos eu sei disso ele tá brincando com nós pai eu tô vendo meu filho pois nós somos ricos diz pra você o que é que nós temos diz pra ela e nós temos o que é que nós temos? ela nem sabe o que nós temos diga nós temos quantos aqui? ah um 18 mil perdeu a conta já 18 mil tem pasto que não acaba mais tem vaca pra dar e vender eucalipto tem cobra que não acaba mais Chico o que falta aqui é é vergonha né meu filho? Chico ah dinheiro resolve tudo vocês devem estar cansadas eu vou acompanhá-los até os seus aposentos vou trocar roupa e vou trabalhar né senhor? ah por que foi que o senhor falou pra aquela mulher que eu sou rico? todo mundo no país sabe que eu não tenho nada não tinha é o que você quer dizer mas a sua lealdade e a sua dedicação a minha família lhe deu o direito de desfrutar tudo aquilo que eu tenho desculpa seu Pedro mas também não estou compreendendo isso escute moça pelo meu gosto o senhor entraria na minha família o senhor acha que o Nestor pode se casar com a sua filha? bem bem não foi isso que eu quis dizer mas há muitas maneiras de um homem entrar para uma família eu gostaria também Nestor que você se encarregasse de mostrar a fazenda minha sobrinha e eu senhor Pedro? olha acho bom mandar outro porque ele precisa ajudar a gente não sei não não precisa mandar outro não pai é eu mesmo vou seu Pedro com muito gosto então esteja amanhã bem cedo aqui vai vai ver no que vai dar esse assanhamento aí sim mas justo o Nestor o senhor Pedro foi escolher antes ele não colhou para a cara da gente vai ver que aí tem coisa tem coisa nenhuma não é tem coisa nada o senhor Pedro não colhou para a cara de ninguém mesmo vamos dormir filho sempre reclamando quando vai mal está certo mas quando vai bem também reclama? não quero saber amanhã quando ele for buscar moço você vai vigiar hein eu não vou vigiar ninguém um homem desse tinha graça agora andar atrás de um bezerrão escuta vamos tirar os pratos da gamela que eu preciso lavar o pé hoje já seria e de manhã vou trabalhar .